E aí moçada bonita, galerinha bonita, em primeiro lugar um beijo, um abraço Um abraço bem gostoso para todo mundo, estou passando aqui para convidar todos vocês para ir comigo até a Rota da Prosperidade, galera Por que, Oscar? Rota da Prosperidade, gente, porque é um caminho que você encontra de tudo pelo caminho, galera Uma rota que você encontra de tudo, vocês vão ver, galera, você vai encontrar de tudo, é um lugarzinho abençoado por Deus É, olha que lugar lindo, ó, dá medo, é sinistro cair nessa mata, é a mata atlântica, né, galera Isso aqui é mata atlântica, dá medo assim, meu sinistro, ficar esperto, com medo da onça, não pisar numa cascavel, cobra Tem várias cobras, tomar cuidado, galera, entendeu? Tomar cuidado e vamos todo mundo junto comigo É subida, galera, vamos subir todo mundo aqui comigo na Rota da Prosperidade É bonito? É, galera, vamos lá todo mundo subindo aqui comigo, meu cansativo Vamos lá Subido 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 Rota da Prosperidade Vamos lá Tá vendo, galera? Subindo, subindo, subindo Isso aqui é a Rota da Prosperidade, galera Choveu muito a noite Tá escorregadinho, ficar esperto Pra não pisar numa cobra, numa cascavel E ficar esperto Tem muita jaguaterica E onça pintada, galera Ficar esperto aqui nesse mato Ninguém acredita, mas tem sim, galera Tô na Mata Atlântica É um lugarzinho abençoado por Deus Por que, Oscar, de novo? Esse lugarzinho é tão gostoso Pois é, é muito gostoso Agora, galera, são 6 horas da manhã 6, 6 e 20 mais ou menos da manhã Vamos lá, todo mundo Na Rota da Prosperidade Você encontra de tudo, né, galera? Por isso se chama Rota da Prosperidade Poderia ser Rota dos Piratas Mas não, aqui vai ser a Rota da Prosperidade Porque vocês vão ver Vocês vão ver como é próspero Esse caminho Olha que lindo Tá longe Mas vamos chegar lá Olha que lindo Obrigado, amigos Vamos todo mundo junto comigo Com o lado, com o Oscar Na Rota da Prosperidade, galera Vamos lá, todo mundo Ficar esperto Com a Jaguatirica Com cobra Cascavel Só isso E onça-pintada, né, moçada? Vamos todo mundo Junto aqui colado Olha que lindo Olha que lugarzinho bonito Mas ainda tá longe, galera Até chegar lá Tem chão Uns 40 minutos ainda andando Ainda vou pegar a mata Mata Atlântica Ainda vou cair na Mata Atlântica Tem essa bachada aqui Depois pega um vale Até chegar lá Olha que lindo Até eu fico encantado com tudo isso Na Rota da Prosperidade Obrigado, Deus Obrigado mesmo Todo mundo colado aqui com o Oscar Na Rota da Prosperidade Olha que lindo Ainda tem bato pra caramba Pra cruzar, galera Sem conta de tudo Olha pra aqui, ó Muita jaca Muita jaca mesmo Um tom verde, galera Ainda é tom verde essa jaca Acho que só o mês que vem Em janeiro Olha aqui É muita mesmo Então, isso que eu digo Rota da Prosperidade, galera Isso aqui é a Rota da Prosperidade Você encontra de tudo Ficar esperto Pra onça pintada não te comer Olha a jaca Tá verde Mas são bonitas Logo, logo tomadura, galera Porque Rota da Prosperidade Você encontra muitos frutos Olha Tem muita jaca mesmo, galera Muita mesmo Eu queria saber Quem plantou essa jaca Aqui Na Mata Atlântica, né Que a jaca não é do Brasil, não, galera Isso aí vem da Ásia Se não me engano Olha Bacana mesmo Som alta também Tão alta aqui Não consigo tirar, não, moça Tem umas baixas Mas eu tô no verde Na Rota da Prosperidade Não conheço esse fruto, não, moça Tá maduro, mas não conheço Não vou comer Vamos lá Mas é a Rota da Prosperidade Você encontra de tudo Água mineral Porra Cascata Olha que lindo Fala a verdade Tomar cuidado A onça pintada Não te comer, né Oscar Fica esperto, moleque Tem jaguatirica e cobra Tem muita cobra aqui Muita cobra mesmo Fica esperto Mas é bonito Fala bem Aí tem que agradecer mesmo a Deus Gente, essa água aqui Que tá escorrendo aqui É água que vem da montanha Água gostosa Pra se tomar Já tomei muita água aqui Olha que lindo Vem, ó Tá vendo Vem, ó Vem da montanha pra cá Pra praia Agora Tá gelada aqui só Olha aqui no gásinho Ateçoado, meu Deus É ou não é Rota da Prosperidade? Sim, galera Isso aqui é a Rota da Prosperidade Eu mesmo fico encantado Com esse lugar Com a Rota da Prosperidade Gente, é muito gostoso É uma sensação boa Olha que lindo Obrigado, Deus Fala a verdade Muito lindo Não tem palavras Obrigado, Deus mesmo É ou não é, gente? Rota da Prosperidade Este é a mão de Deus Pra onde você olha Deus está junto Colado com a gente Colado com o Oscar Colado com você Deus sempre está presente Na nossa vida Olha que lindo, galera Água pra ainda Da montanha Obrigado, Deus mesmo Meu coração Meu coração De alma Se eu coliro Com meus olhos Meu coração Pra minha mente Lindo, lindo, lindo Olha que gostoso Já estou chegando Na praia já Vamos lá Todo mundo Que eu já estou chegando Na praia Mas é gostoso Se eles chegam No lugar desse No paraíso Não tem ninguém São seis e meia Mais ou menos da manhã Vim cedo Choveu muito A noite, claro Choveu muito mesmo Gente Vai um beijo Bem gostoso Pra todo mundo Espero que todo mundo Esteja bem Que todo mundo Tenha uma boa passagem De ano Que 2023 Seja pleno Pra todos nós Que nós conseguimos Realizar todos os nossos sonhos Todos os nossos sonhos Mesmo Graças a Deus Estou bem Então Vamos à luta Todo mundo Junto Um feliz 2023 Com muito amor Pra todo mundo Com muita paz Que a gente reflita Os nossos atos E nos encontramos Com nossos pensamentos Que tudo seja Tudo seja realizado O ano que vem Nesse paraíso Obrigado Muito gostoso mesmo Feliz 2023 Pra todo mundo Com muito amor Mesmo Obrigado Deus Vou ter passado 2022 Com saúde Lutando Um beijo Um beijo No coração De todo mundo Espero que todo mundo Esteja bem Que passe bem 2000 E essa passagezinha De 2022 2023 Seja bem Pleno Bem gostoso mesmo Um abraço Beijo Abraço Tudo de bom Pra todo mundo Posso desejar isso Fui moçada Beijo Fui Tchau 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 Tchau